Fala qual é? Caralho, o moleque tá bêbado, velho. Quem tá me zoando? Fala isso, moleque zoando. Que escara, mano. Que escarlete, mabaca. Que? Que? Aquela mulher de ontem, mongol. Aquela mulher, mongol. Alô, meu querido. Caralho. Um calafone de rato borrachudo, mano. Me respeita. Respeita aí. Qual foi? Me respeita. Me respeita aí. Faz de fato borrachudo. Tá saindo seu som normal? Eu sei, Guilherme. Mas um ponto não era o meu som, não. É o som no jogo. O microfone não vai dar falha porque ele tá conectado pro USB no PC de stream. Eu preciso conectar um microfone no PC de jogo. Mano. Que foi? A gente tem aqui um... Temos aqui um... Temos aqui um cara do morro do Rio de Janeiro, mano. Como é que é? Tu viu ele falando? Me respeita. Me respeita, que escarlete. Me respeita. A gente não tem limite uma foca dentro de uma banheira que é sucesso. Pois é, né, mano. Dizem por aí que é o caminho. Dizem por aí. Pô, ontem eu assisti um filme muito foda da... Não sei se é da história. No Netflix do Dr. Dre do Ice Cub. É o que o Dr. Dre recomendou lá? Não sei. No Netflix não. O Dr. Dre me passou esse filme aí. Não, Netflix eu assisti, mano. Netflix? Não sei se é a história de verdade dele... Ah, tem um Netflix mesmo. Eu acho que é real, mano. Se pá, é o documentário lá. Não. O filme é de a minha história. Ah, rouba a minha kill não, mano. É, é, é. Rouba a minha kill, velho. O que? Ainda calma o Capco. Beleza. Avisa que tem Capco gordo. É que você morre. Caralho, tio. Tá vendo? Eu falei que esse moleque é do crime, mano. O clima aqui tá pesado, velho, essa partida. Quase que literalmente. Aparentemente, o moleque é o gordo. É o Pati. É o Pati. Mano, é o Pati. Fique doente, mano. Esse cara é um bom gol. Eita, olha aí. É o moleque. É o moleque, ó. Você é louco? Eu não vou deixar esse moleque, não, velho. Vai me dar um tiro. Que louco, meu. O querido. Querido. Queridinho. Olha, olha como ele fala. Mas ele deve ser um gordinho. Aqueles gordinho feinho. Bobão. Não. Ai, caralho. Tomei esse pré-fire aí pra largar a mão de ser trouxa pra top, seu idiota. O garotinho aí tá pesado. O garotinho aí tá pesado. Opa, sem descanso da câmera, né. O visor não está em seu posse. O visor não está em seu posse. Esquerra, esquerra. É, esquerra, 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 esquerra. Pô, tô no avistado, velho. Caralho. 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 que o usuário está recuperando a conta platina 2 a conta platina 2 a conta platina 2 a conta platina 2 comeu com sal grosso comeu com sal grosso essa ai essa ai criado moleque criado, moleque bom isso ai jogando com bullet ai sim jogando com os bronzes ai deve ta foda coisa pro bullet ta ruim também né pessoal ta foda ta foda oh tava ele a mente e sei lá o que ai meu deus do céu por que que não ta foda só pro play bom em bullet geral ai mano é estéreo ou online mano meu deus como é essa mano to me sentindo na casual to me sentindo na casual esse ratão borrachudo vai ser vida assim não pra tu ver tu ta aqui jogando uma conta platina 2 e tu pega uma conta merda pra jogar aqui é eu que to na casual iiii foda é porque eu sou muito ruim deu pra perceber deu pra perceber gordinho ele é gordinho gordinho o lexone não eu posso falar vocês são o rei da casual ô Gui carrega ai carrega ai porque esse ai vocês são o rei da casual mas vocês são o rei da casual não são pra falar ah eu to com o chat desligado e você é o rei da coxinha eu sou rei de tudo e você é o rei da coxinha vai manda pra ele pergunta se ele vai na coxinharia do Felipe Neto no rio mano no rio mano rio ladronzinho mano ai ficou sabendo que então tu ficou sabendo tu ficou sabendo que abriu ai uma coxinha do Felipe Neto pra tu curtir não eu sou burro mano foi mal é lógico que ele sabe ele é gordo vai vai ser oh moleque tu sem microfone caralho velho é o bicho com o mongol abre lá na puta que pariu esquerda direita ai o demônio ai esquerda esses moleque tão muito mal educado ah eu to sem a minha bombeta beleza beleza que eu to sem a porra da bombeta de novo mano que mongo do caralho viu velho beleza to pinando até drone esse quebra ai ai quebra o clima ai sério que porra eu esqueci que essa porra da ativa a mira jeito a filma vai falir oxi relaxa o bicho carrega ai filho jogando nada ai ai esta loido ué ela vai entrar você pega ai ué ela vai entrar você pega ai não morro não ah mano na moral velho já tem embaixo caralho tirou no cadáver é traje de ti dentro do bom valeu 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 ué meu querido Não conheço, não é que a gente não tem amigo não, pô. O ataque é bom nada, né Pitoco, tá certo. Pô, tá foda, mano, tô carregando, zero barra de touch, vou jogar, vou jogar, vou jogar. Ah, caralho. We need to locate a bomb. Vou jogar, vou jogar, vou jogar. Pelo menos esse moleque é engraçado, mano. Ele é engraçado pra caralho, velho, cê tá maluco. Porra, dá moral, velho. O jeito que ele fala, puta que pariu. Caralho, esse moleque é um meme pronto, tio. Mano, ele tem voz de gordinho, velho. Ele não tem voz de gordinho, carioca? Ele tem, ele tem, ele tem. Paga de maloqueiro? Playboyzinho pra caralho. Tá no computador, é maloqueiro do PC. É, maloqueiro jogando Rainbow. Maloqueiro jogando Rainbow, conhece os caras tudo, ratão, pá. Muito fofo, mano. Não, 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 não. Caramba, que engraçado é engraçado, hein, mano. Valpo, tô com 60 de vida, 60. 60. Vamos, velho. Bora de tiro, caralho. Desce pra pista, mano. Vambora. Olha, eu tô citando nem a câmera, tá parada, velho. Tô errando mais tiro do que o charme da Arya ontem. Puta vida. Calma aí, dá o coven... Merde as costas, velho. Pelo que tá atrás é o mapa. Abre aqui, eu sempre comi umas costas, velho. Tá com a câmera. Ah, tem até de caramba, mano, foda-se. Essa ponta aqui não dá pra jogar não, velho. Tá com a cobra muito boa. Dá uma covenção decente. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch. Ô, Stere, ele vai conar aí, arranca de todo, mano. Idiota. Tem que entrar embaixo lá e matar ele, comer ele. Pera que tá cheio de choque essa porra. Acho que ele saiu desse, tá? O cara já tá no corredor lá, o... O jacau já tá no corredor. Tch, tch. 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 Para, velho, tô olhando teu drone. Ele levantou a vida. Tá escala, tá escala, tá escala. Acho que ele tá escada abaixo. Escada abaixo, cuidado. Tem escada abaixo, chaval. Puta, onde é que tá essa câmera, velho? Ah, escada abaixo, Doc. Tch. 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 Não sei eu juntar essa câmera Atrás do bomb, vamos aí Atrás da B tem um Knock knock Eu confio, eu confio Jack over Ah, no teu áudio Caralho, que raiva Tá com a ver com o badinho que tá plantando Boa que me pegou Um buraco tá rebando Nossa, Pilar Por isso que eu sou teu amigo Tu é muito bom Buggy, buggy, representando ali Joga muito quesito, tá muito bom Ué, que balinha Caralho Não, mano, esse platinho é carregado mesmo Ele não sai da mentira do platinho Não para de falar um minuto, velho Pois é, mano, tá foda, velho Quando eu jogo mal eu fico falando demais Mano, esse moleque é ótimo, velho Esse moleque é um meme pronto, mano Caralho 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 Caralho, velho Quando esse moleque nasceu o médico deu um tapa na mãe dele, tio Pro Ô най Housing Ô Beck, aqui tu tu não tava matando mas quando tu tava servendo com o Bunlet lá tu matou alguém, como é que foi? Matei, mano, claro Tem que representar, né mano Aí sim Mas tipo, a média de freg do tipo todo Foi duas kills, aí a do Bunlet era 14 Ele matava todo mundo Verdade é deus, né? Não aprendi, velho, não aprendi O cara é muito bom, mano O cara é diamante Da o russarão de gestão lá leva geral E fala inglês ainda Tu ouviu ele falando inglês? Eu não, eu não Não viu não Não viu não Esse cara é beijo Vocês tão fazendo live aí? Sério Tá bom Adiciona isso, sério Tá bom de boto Vou adicionar, lógico Mano é um convite aí Não, mano, vai adicionar o banho da vida Hahahaha Mas morreu, pitu Vou mesmo Vou mesmo Tira a carro Não deu forte Não deu forte Que? Caramba, não Não Que? Eu só cago Olha a cabeça do filho da puta, velho Ai, não, não A virada, mano O que eu posso fazer, velho? Jogo escroto Hahahaha Ai, cara Hahahaha Meu pau, velho Jogo nojento Hahahaha 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 Meu pau Aí não dá, velho Não dá, não Tô te dando, esse mapa é uma merda Hahahaha 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 Muito bom Boa, moleque tá comendo Você sai isso pra ser mata, hein, Batif Tem nada, tem nada, Batif Tem nada, Batif Na aí na janela Vai devagar aí Na esquerda, na esquerda Boa, garota Boa, garota Ela tá aqui comigo Na janela Não dá a cara não Não dá a cara não Será que eu consigo pegar ela? Consegue Aí ó Não, agora sai, 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 sai Já deu a cara Boa, garota Caralho, esse Raiden jogou demais É o Gui Valeu, Gui Carregando em geral Tu que merecia tá jogando com o Bullet Hahahaha Olha Moleque foi frio os aço, tio Você tá maluco Mano, tá me carregando a primeira na minha vida Hahahaha Isso é engraçado É isso porque eu não tô errado nessa conta, mano Hahahaha Engraçado Mano, o moleque é nível Ele fala que tem outra conta Mas essa é nível 167 É, 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 é Imagina a outra É a outra, a diamante dele é nível 13 Imagina a outra Penta, filho Moleque não faz nada não Os cara dos moleques do chat que eu tô chamando de mini ratinho Hahahaha Entra em contato com o ratão Achamos o filho dele Hahahaha Caralho, mano Ah, esse merda, tio Puta, pior que eu perco uma chance dessa A gente tá com o microfone ligado Ah, meu, meu Deus Pegar um microfone aí, mano Tem que ter que ter a ver a MD10 com você tá jogando mal Eu peguei prata da MD10, gente Aí, mãe, o que tem a ver? Aí não, ouvir, pô Aí eu tô, tipo, tô jogando mal Aí eu tô jogando mal Aí eu tô jogando mal Não trocai em só porra Não trocai em só porra Não, mas tá errado só nessa partida aqui agora Só pra gente ver o nível É, eu tô com esperança Tu é bom pra caralho, não é pouco bom não, tu é bom pra caralho Tu é bom pra caralho Eu sou feeder, eu sou feeder Eu tô confiando, eu tô confiando Eu tenho fé no pai que vai ser Só tu mesmo, só tu mesmo O moleque, ele meteu os... Tu é do meia não, tu não é do meia não, é? O que? Tu não é do meia não, é? Sou Sabia, sabia Sabia, sabia mano, conheci pela voz Por que mano, que porra é essa? Porra, mas aí é top, porra Tu é lá da Dias da Cruz, perto do Habib, tu mora? Caralho, moleque, sabia onde eu moro Que porra é essa, mano? Tá vendo aí? Até eu tô assustado, mano Até eu tô assustado, velho Se sequestrar, mano Se sequestrar Imagina se eu encontro os dois caras na rua, mano E aí pra caralho Tá ligado, né, velho Tá ligado, né Posso morrer de nós Mas você mora no rio? Olha, no rio do caralho Na vez vocês lá, eu põe Na vez vocês lá, eu põe Tá ligado, né Passou pra direita, mano Passou pra direita, mano Passou pra direita, mano Boa 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 Vou montar essa porra aqui Sai do planche, sai do planche Nossa, muito bom Ah, muito bom Ah, caralho Queria falar com o Moeque aí, mas porra Não contigo, baby Tá autógrafo A gente já tem microfone, mano Ah Porra Mas tá no chat aí Tá te ouvindo YouTube percebendo meio que é triste Bec, na moral Bec, na moral Tu fala merda pra caralho Mas se tu matar pelo menos 3 Nessa última partida Que nós vai ganhar agora Eu pago uma semana de Habib Lá na Dias pra tu Tu mora onde? Tu mora onde? Fala aí Uma semana Sabe que é uma semana? É um dia, não É uma semana É gordito Vai gostar, mano Ele vai gostar Pode ir embora Se eu for dos caras na rua Me beijam de rir, mano 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 Ei, Pito Eu gosto de cê falando de Habib Por uma partida boa, mano Vai, mano Cê consegue, velho Guarda a tua irmã Guarda a tua irmã Vai ser alta da mensura V5, top 4, expound a bomb Bom, eu estarei Cê estudou igual a escola Quando cê era menor Cê não estudei no Rio não, mano Eu estudei no Rio não Estudei no Rio não Estudei em São Paulo Tchau Sabe onde é o Márcio? Também, também fui pra Portugal também Olha, ele falou a escola dele Perganta aí qual que é a escola dele Vai, aí se mete uma professora Fala, cê lembra da Terê, velho Cê estudou com a Terê também? 5 segundos para inserção Bomb, localizado no Op4 Bomb, localizado no Op4 Zab de divisão Cê é a cara, gordinho Meu Deus, cê é muito ruim, mano Não sabe ouvir a calma Onde está ele? Oi Oi, Oi, Oi Cê sabe onde é o Martins? O Martins? É o colégio, é o colégio É a escola ou não? É Tu estudou lá? 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 Tu é playboy? Playboyzinho, mano Ele estudou lá Playboyzinho Playboyzinho Não caiu de uma favela na vida Nunca Só pela TV Fechado pra caralho Toque Doque, porra A da, 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 da Porra, o cara não sabe nem a sigla da ranking Porra, o cara não sabe nem a sigla da ranking Porra, o maluco me deu um tapa, eu vou ter que saber o arrombado ai que conteste seu microfone entrou café café deu janela e eu entrei café faltou falar que tem escada também valeu pai tif agora eu vi ele ta lá no corredor aaa me pegou da outra salinha ali porra que merda de drone chato tem alguém em cima ainda? não ele entrou ele entrou o cara quebrou ali foi o sledge e ele ta dentro é cladestere agora vai ó plantando tem umas costas hein um operador amigo um maluco entrou no fogo cruzado caralho tu não estuda no martizinho nem fudendo tu estuda no lapis de cor pra ter tomado um pau aqui é foda hein cortou, 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 cortou no loading corta e estuda sim mano é playboyzinho que moleque fala agora porra Martin tu não estudou no martizinho não tu estudou no lapis de cor pra estar jogando mal desse jeito tu é de lá não é possível mano esse mapa é uma merda mano respeita a minha história eu já falei eu to jogando mal e o mapa é uma merda tu vai falar que esse mapa é bom porra parque tem mais que bom pra caralho estudou no lapis de cor no mínimo a espadinha tem que encontrar uma bomba a espadinha tem encontrado uma bomba ou não se encontrar a espadinha a espadinha é bom risco para salvar essa ponta Vai, Chief, melhor investimento, o modem do funk que dá pra ver o IP de quem tá jogando. Não, mano, puta, imagina eu ter uma dessa. Quero ver quem vai me xingar agora, sei onde mora a porra toda. Caralho, que moleque engraçado, mano, meu Deus do céu, velho. Ô, Drizze, ô, Drizze, ô, Drizze, ô, Drizze, ô, Drizze. Ô, arrombado. Oi. Você é o Rainbow. Não sei onde tá o Rainbow, tô no ball. Ah, cê é sério? Ô, mas cê prometeu que ia jogar comigo hoje, nego. Prometi não. É, igual tu promete que vai no banheiro e volta logo e não volta nunca mais. Ué, mas agora cê vai julgar o tempo que eu demoro pra cagar, é isso. Não posso mais demorar pra cagar, não. E tu fala que vai tomar banho. Ué, e o banheta? Caganheta. Banho cagando com a punheta, porra. Ah, banheta, né? O que tu faz aí? Porra, agora é sério? É sério, é o jogador do cocô, pessoal. Não, eu não tô julgando, não. Julga a cu. Vem, 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 vem me chegando na bola. Ah, o que aconteceu, velho? Pô, arrumou como... Ah, puta que merda, velho. Espaço... Ah, que ódio. Tô bravo? Tô bravo? Olha, nossa, fui muito de venil, velho. Caralho. Você tá bravo, Jive? Eu tô pistolaço. Toda gente tá jogando com um gordinho aqui, mano. Puta que pariu, que coisa engraçada, velho. Caralho, tu perdeu um meme... Um meme histórico. A History Memes? A History Memes. Eu tô pegando o level 30 aqui, essa porra desse final de barra nunca chega, mano. Mentira, tu viu isso, não viu o deck? Eu não vi o deck. Você tem desligado o defensor. Eu? Porra, mano, jogando muito mal, velho. Que bonitinho. Eu deitei, eu, 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 eu sentei ele. Uma porrada? Não, eu deitei ele. Vamos filmar o deck. Lá vai o deck, destruiu a câmera. Fatiou pela direita, olhando pela varandinha. A bola de pobre net. Abriu o pixel na salinha. Não viu ninguém, recuou. Desce e sobe a escada. Tá tentando emagrecer no Rainbow. Oô, louco! Matou bonito, matou bonito. Jogou a granada? É, não f***. Não f***. Vamos lá, então. Vamos lá, não, potei? Não, mano. Primeiro, tipo, o moleque que quer fazer Rainbow. Estou com muita vontade de agarrar. Quanto mais de uma linha também. Ih, também, atrás da minha. Encosta, eu peguei nas costas. Ah, esse é 4. Caralho, de cima, mano. Foi de todo lado, filho. Um minutinho só, Driss. Opa, tô esperando. Aí, mano, me paga aí a porra do Rabir, joga aqui três. Matou não. Vou te cobrar. Ah, demorou. Vamos ver se a gente ganha, né? Eu falei, matar três e ganhar essa porra. Metade do serviço tu já fez. Não precisa matar mais ninguém, só a gente ganhar. Vai, deixa eu me pagar, mano. Faz tempo de me pagar, mano, meu Rabibs. Aí, tio, paga o meu Rabibs, aí, tio. Depositaram a minha Steam aí, velho. Porque o Driss não tá jogando, ele tá ocupado, pessoal. Periclei, tu rasta um. Tô ocupado aqui. Projeto que eu tô idealizando. Do Driss e Challenger. Não, porra, o projeto vai rolar. Daqui a pouco eu tô aí também. Se for 3x3, pra brincar eu vou, hein. Não, vai ser rankeada, Sterling. Ah, então eu não posso, não. Eu tenho 22. Ah, Sterling, vamos dar um boost nessa porra aí, velho. Eu não tenho, eu esse mês não posso. Mês que vem eu juro que eu compro 5 boosts, né? Eu vou te dar de presente, vou te dar de presente. Uma semaninha de boost, mas tem que prometer que vai jogar. Não, joga. Mês que vem eu regaço. É boost, é buceta, é habibs, mcdonalds, tudo de graça pros inscritos. Ó, todo mundo pedindo LOL. Ó, epa, Tiffany, no teu chat, cê viu isso? Ô, louco, tem muita gente pedindo LOL, velho. Cê viu? Que? Ah, não, cê tá trollando. Deixa eu subir aqui os vídeos. Não, não tô, não tô, não tô. Acabei de abrir teu chat. Não, tem muita gente LOL, 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 LOL. Não, guys, hoje eu prometi rainbow, desculpa aí. Mas eu tô muito feliz, velho. Pode ser, ó, vou jogar rainbow aqui até dar uma cansada, tá? Preciso adiantar os vídeos no final de semana também. E... Mas, na hora de fechar a live, provavelmente vou pro LOL, tá ligado? Aí se vocês tiverem... Ó, tem que LOL digitar um, aí tá todo mundo um, ó. Tem até um 5 ali no meio. Que 5 que quer muito, aí digita 5. É. O 2 aqui quer mais do que 1, ó. Os 2, quer mais do que 1. É o dobro do 1. Mano, cara Pitoco, cê é muito ruim, velho. Agora quer, agora? Não. Ah, não, não. Pode ligar o... Liga o secador direto, né? Não, tô não. Tá, o tempo tá gostoso. Ô, mano, a eletricista veio aqui em casa hoje e arrumou tudo, tio. Tô felizão. Agora cê pode ficar... Tô entrando. Preciso de call, velho. Quebrou, né? O time é bom, ele só não dá o call. É, dá de call no Rainbow Six aqui. Os moleques jogam bem, mano, mas não... Ah, mano, olha esse cara, velho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, olha esse maluco, tio. Pô, tá nervoso, Pati. Olha isso, ele tava me dronando. Ele tava me dronando, né, velho. Olha. Ah, eu não vi esse... Ai, meu Deus. Guys, não vai rolar LOL, não, guys. Hoje é... Hoje é Rainbow. É o que eu falei, eu preciso jogar aí Rainbowzão, show. Ai, caralho, quero queira os... Pô, todo mundo ouro 2, olha. Você caiu, sério? Obrigado.